Olá, boa noite. Estamos no ar com as notícias do Governo Federal desta sexta-feira, 31 de agosto. E a gente começa com imagens ao vivo da Capital Federal. Você acompanha aí imagens da Praça dos Três Poderes, em frente ao Palácio do Planalto, onde acontece, neste domingo, a cerimônia de troca da bandeira. No primeiro domingo de cada mês, o bandeirão, como é conhecida essa bandeira da praça, é trocado por uma das forças da Defesa do Brasil. Neste mês, a Marinha vai ser a responsável pela cerimônia, que é aberta ao público e começa às 10 horas da manhã. Fica aí a dica para quem está na capital para ver essa cerimônia. E a NBR vai transmitir o evento ao vivo. Acompanhe com a gente. O governo propôs um salário mínimo de R$ 1.006,00 em 2019. O valor consta da proposta de Lei de Orçamento Geral da União, enviada ao Congresso Nacional. Segundo o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, o orçamento do ano que vem também prevê crescimento do produto interno bruto de 2,5% e inflação de 4,25%. Com a situação atual, esse parâmetro, 2,5% de crescimento real do PIB, inflação de 4,25%, taxa média Selic de 7,17%, são parâmetros absolutamente em linha com a expectativa de mercado hoje, com as melhores previsões, salário mínimo de R$ 1.006,00, isso aqui é simplesmente aplicação da regra atual vigente para definição do salário mínimo. O ministro da Fazenda disse ainda que a proposta do orçamento não prevê o aumento de impostos em 2019. O que nós fizemos foi considerar a manutenção das despesas dentro do limite do teto do gasto, o ministro vai mostrar esses números com detalhe, e projetamos a receita de uma maneira sem levar em consideração nenhuma nova medida de aumento de impostos ou, neste momento ainda, de redução de benefícios tributários. A educação como ferramenta no combate à violência. Essa é a meta de um acordo assinado pelos Ministérios da Educação e da Segurança Pública. A iniciativa pretende colocar dentro da sala de aula a população que cumpre pena nos presídios brasileiros. Serão investidos R$ 24 milhões do Fundo Penitenciário Nacional para ampliar e qualificar a oferta de ensino no sistema prisional. A ideia é investir na educação como forma de prevenir o crime e dar melhores condições de ressocialização ao preso. O sistema prisional brasileiro tem atualmente a terceira maior população carcerária do mundo, atrás dos Estados Unidos e da China. São 726 mil apenados no Brasil. Destes, só 12% estudam. E mais de 646 mil não concluíram a educação básica. Numa sociedade que se globaliza, que exige cada vez mais conhecimento, se o preso não desenvolve as suas habilidades, sua capacidade educacional, ele não encontra trabalho. E não encontrando trabalho, ele fica muito mais propenso a reincidir em termos de crime. Então, isso também ajuda na redução da violência e dos crimes que a gente observa hoje, infelizmente, no Brasil. Com o acordo, vão ser criadas 100 novas salas de aula em estabelecimentos carcerários de todo o país. A parceria, primeiro, está sendo construída numa visão muito clara da necessidade de investimento, de apoio ao sistema de segurança pública. Uma visão de que a educação precisa estar junto, tanto para evitar a ida de jovens para a criminalidade, como para a ressocialização, para o apoio àquele que está apenado, ter educação básica, poder ter, através da educação, uma forma de voltar à sociedade. Outra medida foi a assinatura de acordo entre o Ministério da Segurança Pública e o Ministério da Educação para criar a Escola Nacional de Segurança Pública e Inteligência. É uma necessidade que nós temos. Países, mundo afora, têm uma escola nacional com currículo nacional para formar policiais, segurança, técnicos, gestores em segurança, em nível de graduação, pós-graduação e doutorado. Pois bem, com essa parceria com o MEC, nós vamos ter, pela primeira vez, uma escola nacional de segurança pública e inteligência para formar gestores a nível, como eu disse, de graduação, pós-graduação, doutorado e elevar o nível de produtividade e capacidade de combate ao crime organizado. Ainda sobre esse assunto, foi publicado hoje no Diário Oficial da União um decreto que regulamenta o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP. A lei de criação do SUSP é de junho deste ano. O sistema foi criado, entre outras medidas, para definir estratégias que garantam a integração das polícias de todos os estados, a modernização da gestão das instituições e para a valorização e proteção dos profissionais. R$ 3,2 bilhões. Esse foi o valor arrecadado hoje no segundo leilão da empresa pública Pré-Sal Petróleo. Conforme previsto em lei, o dinheiro vai ser investido em benefício da população em áreas como saúde, educação e também em um fundo social. A campanha de vacinação contra a poliomielite e sarampo termina hoje em todo o Brasil. 80% das crianças de 1 a 5 anos já foram imunizadas em todo o país. Das 27 unidades da federação, 4 já atingiram a meta da campanha. Amapá, Rondônia, Pernambuco e Santa Catarina, que imunizaram 95% do público. O Ministério da Saúde recomenda que os estados que não alcançaram essa meta montem um esquema especial para atender a população amanhã, mais um dia de vacinação. Nós acreditamos que há um esforço concentrado dos estados e municípios. Nós faltam vacinar em torno de 2 milhões e meio de crianças. Então é possível que nós vamos atingir a meta. É preciso que os pais entendam a necessidade de levar os seus filhos. Nós, em alguns municípios, estaremos abrindo os postos de saúde também no dia 1º de setembro como uma oportunidade a mais de ter a chance de vacinar as crianças. Dez estados estão abaixo da média nacional. Antes de ir ao posto de vacinação amanhã, é bom conferir se a unidade vai estar aberta. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil tem mais de 1.500 casos confirmados de sarampo e outros 7 mil suspeitos em investigação. Até a última terça-feira, o país registrou 7 mortes pela doença, sendo 4 delas no estado de Roraima e 3 no Amazonas. Fica um alerta, então, para quem tem criança com idade de 1 ano a 5 anos e ainda não a levou para vacinar contra o sarampo e a poliomielite. A gente fica por aqui e você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.